Pois é, amanhã dia 15 de outubro é dia dos professores, né? E por isso a gente recebe agora aqui nos estúdios a professora Renata Panucci, ela que é professora de espanhol e leciona para os estudantes do ensino médio de uma escola particular da cidade. Vamos dar as boas-vindas a ela. Bom dia, professora. Bom dia, só uma correção, não é Renata, é eu me confundi, é Rafaela. Me perdoe, professora. Professora Rafaela, já começo perguntando, desde março, sem dar aula presencialmente, como é que tem sido a ausência do calor humano desses alunos? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Na verdade, a presença deles realmente faz falta, né? O olhar, a maneira deles se portarem, o carinho, realmente traz um aconchego mais gostoso dentro da sala de aula. Na aula virtual, ele é um pouco assim, frio, né? É um pouco frio. Distante, exatamente, é. O EAD tem muito disso, né? As pessoas que se colocam a fazer um curso à distância, já estão preparadas para isso, né? Vai estudar sozinho, né? Sim. Mas foi uma coisa... Opcional. Exato. Aquele estudante quis. Isso. Agora, para os alunos agora do sistema regular, fica estranho, né? De repente, eu não tenho a minha professora na frente e eu tenho que ficar em casa, né? Mudando todo o conceito de ensino. Isso tem um impacto daqueles, né? É, realmente, né? O impacto foi bastante grande, tanto para eles como para nós, professores, né? Porque, de certa maneira, é diferente, né? A senhora, em algum momento da sua carreira, já tinha dado aula online? Não, não. Nenhuma vez. Foi uma novidade para os professores. Foi, foi uma novidade. Pois é. Eu tenho aqui algumas imagens. É, verdade. Você trabalhando... Aqui você está trabalhando remotamente. Sim, sim. Aí é dia de prova, normalmente, né? De prova? É, aí foi uma prova. E prova remota, como é que funciona? Sendo que não dá para andar entre as carteiras para saber que tem alguém que está colando. Realmente, isso fica mais da consciência do aluno, né? A gente não tem como prever ou barrar isso, né? É meio complicado. Até porque, citando com o computador, né? O Google está ali do lado também, né? Para ajudar. Também, é verdade. Apesar que a gente tenta fazer umas perguntas, assim, um pouco complicada, mas eles conseguem, às vezes, pular isso, passar essa barreira. A gente tem aqui uma outra imagem. Você está lá no cantinho, lá, com o computador gamer, lá. Isso. Na verdade, o meu computador está atrás do computador gamer. Ah. Esses são os meus filhos, né? Aí, eles também estão tendo aulas, né, online. Certo. E, enquanto eles ficam nas aulas online, às vezes, do lado, eu estou dando aula quando eu não estou lá na sala, né? Conferindo também o que eles estão... Sim, sim. ...supervisionando. Normalmente, eu fico de olho, sim. Eles são seus alunos? Meu filho é meu aluno, a minha filha ainda não. Por isso, naquela imagem, a primeira imagem que a gente exibiu, a senhora está separada dele, porque ele estava também em prova. Isso, exatamente. Uma prova sua. Isso, exatamente. Ah, então... Então, quando é assim... E aí, tem os imprevistos, né? Cachorro que chora, que pula no colo. São os desafios do home office também. Sim, exatamente. Gato que passa em frente à câmera. Isso. Ô, mãe, lá no fundo também. É, ô, mãe, lá no fundo também. Exatamente. Professora, e se não fosse a internet e a tecnologia da nossa geração, como que você imagina que as aulas estariam sendo no mundo de pandemia que a gente está atravessando? Eu acho que é bem provável que não teria, né? As aulas não estariam acontecendo. Os alunos estariam ansiosos realmente em casa, porque não teria como. É complicado, né? É. Realmente. Já está sendo difícil? Já. Não é fácil. A tecnologia, por exemplo, a primeira vez que eu abri o Meet, eu não sabia como abrir. Quem me ajudou foi meu filho, né? Então, isso eu acredito que 90% dos professores também sofreram. Por quê? Porque a gente usa a tecnologia. A gente usa o computador. Não fazia parte do cotidiano, né? Isso. A gente usa, por exemplo, o Word, Excel, essas coisas, né? Às vezes um filme. Mas usar Meet para dar aula, por exemplo, que é o que eu uso, né? O Meet. Eu nunca tinha aberto. Certo. Então, no primeiro dia, meu menino estava lá para dar um apoio, né? E assim vai. O que eu não consigo, ele me ajuda. A pandemia teve esse lado na história, né? Da gente se reinventar, da gente aprender, da gente sair daquela zona de conforto. Em todos os aspectos, né? É verdade. O profissional, principalmente. Professora, mas assim, quais têm sido as maiores dificuldades? Porque o que eu já ouvi de relatos de mães de crianças é que quando começa a aula dos pequenininhos, vira o maior converseiro na live. Verdade, verdade. As criancinhas querendo se ver, mata a saudade da alta. Mas a senhora leciona é para adolescente. Ensino médio. Ensino médio. E adolescente já é menos de entrosar com todo mundo, de falar. Adolescente já conversa mais com um, com outro. E no online, ainda fica mais recatado. Como é que é? Turma do fundão, tem? Do fundão, não. Porque fica todo mundo na mesma tela, né? Mas tem os que não falam nada, né? Os que não interagem. Tem os que interagem mais, os que não interagem nada. Tem uns que não falam nem no microfone, fala mesmo no chat. Então a gente tem que ficar adivinhando, né? Onde que tá respondendo, porque eu tenho que olhar no chat, tenho que ouvir, né? E assim vai. Mas realmente o adolescente, ele é um pouco mais reservado, né? É. Ele se abre mais com os amigos, né? Mas dentro da sala de aula online, virtual ali, às vezes ele fica escondido. Certo. E a frequência... Desculpa, Tontora. Não, tudo bem. Só pra pegar esse gancho aqui. E a frequência? Além deles serem calados, eles estão ali, presente mesmo. Ou eles só ligam a câmera e tá lá em outro universo, boiando. Olha, na verdade, nas minhas aulas eu faço chamada, mas eu faço uma chamada assim, às vezes é no começo, às vezes é no meio, às vezes é no final. Certo. E eu quero ouvir a presença deles, então eu quero ouvir a voz. Ou aqueles que às vezes dizem que estão sem microfone, às vezes realmente não tem. Pelo menos... No chat, mas tem que ser na hora que eu chamar. Legal. Porque senão fica com falta mesmo, né? Aham. E assim, a grande maioria assiste a aula, sim. Ah, que legal. A grande maioria participa. Aliás, nessa coisa de assistir aula, tem muita gente sem condição de acessar isso, professora? Porque nós sabemos que no Brasil tem um déficit aí de 17% mais ou menos. Eu até tenho esse dado aqui, viu? Olha só, quase 5 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não tem acesso à internet em casa. Esse número corresponde a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. É um número bem discrepante. Realmente, eu acredito que alguns, alguns não, né? Aí pelos dados, bastante gente não consegue. Mas na minha realidade, que é uma escola particular, eu não tenho essa dificuldade, né? Ah, sim. Mas eu tenho amigas que dão aula no município e eles realmente falam que tem aluno que não tem condições de entrar e assistir essas aulas online. Mas na minha realidade, eu não tenho esse problema, não. É porque depende também de ter uma internet boa, né? De ter um bom aparelho, um equipamento para fazer tudo isso, né? Legal. Pois é. Professora, lecionar um segundo idioma, porque a professora leciona espanhol. Já é difícil na sala de aula, né? Olhando, olho no olho e fazendo o aluno falar presencialmente. No EAD, fica mais difícil? Olha, na verdade, eu dou aula com amor, né? Eu gosto do idioma. Então, faz muito tempo que eu dou aula sempre nesse idioma, porque eu sempre gostei. Mas, realmente, fica um pouco mais complicado. Mas tudo que é feito com amor e boa vontade, dá certo. Talvez não tenha alcançado 100% de resultado. Mas eu acredito que alguns eu semeei alguma coisinha lá para eles gostarem também ou quererem aprender o espanhol. Legal. Muito jóia. Então, agora, EAD, né? Veio para ficar, né? Ou não, Tati? Qual é a sua opinião? Olha, eu acredito que volte as aulas, sim. A presencial para os alunos de Ensino Fundamental 2, Ensino Fundamental 1, Ensino Médio, ainda é necessário. Mas vai flexibilizar também nessa nova realidade, né, professora? Pode ser que sim, acredito que sim. Vai ficar meio híbrido, né, que eles falam. Pode ser que sim. Legal, legal. Tá certo, então. Dúvidas esclarecidas? Totalmente. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Parabéns antecipado. Ah, é verdade, que amanhã... Para a senhora e para todos os professores que... Muito obrigada.